Fala galera, beleza? Vamos aqui com mais um vídeo canal rapaziada E hoje trazendo aqui pra vocês Competitivo aí no Zulinha Moleque, então vamos nessa Deixa aquele likezão, bagaça o like aí galera E vem comigo Mapinha favela aí Deixa muito like aí galera A gente tá aqui com a nossa querida Inseparável AK-47 Então vamos ficar de olho Que aqui o negócio É concentration, então vamos Vem comigo, vem comigo Puxou aqui e já leva mais cinco Mais seis na minha casinha Logo logo ela vai tá mais sete Vai tá boladona a minha casinha Vamos no passinho né meu garoto Vamos no passinho, lembrando pra rapaziada aí A gente tem um grupo também No Facebook, uma pequena comunidade Do Zula Brasil Pra quem quiser tá enviando a solicitação vai tá na descrição Junto com o download do jogo aí Vamos tentar meter uma bangzinha Certeza, os caras tá marcando aquela partinha marota ali né Sempre tem um ali Um, dois, três, não sei Não sei como é que tá o frio aí na cidade de vocês Mas aqui no Paraná faz o Iguaçu O bagulho tá sinistro moleque Resta um inimigo Resta um inimigo Cadê o infeliz mano Opa, opa, vai aonde meu garoto Sabia que ele ia dar por aí né velho Sabia que ele ia tá na marotagem Nas malevoluenses da vida ali Cara, os dedos tá congelando Tá sinistro jogar aqui hein velho Vou falar pra vocês Essa semana aí tá fazendo frio aqui mano O dia mais frio aqui foi menos um Um grauzinho negativo Sinistro hein Vamos ver se o cara rushou por lá Tem que cuidar a costinha pelo meio Ah, e eu acho que tinha que ser um pouco mais alto Esse spotzinho ali mano Cuidar a costa Opa, boa Pegou na pistoleta hein garoto Boa, GG Baixinha, baixinha Aí meu garoto Foi Tem quantos? Tem dois dos caras ainda Os caras devem tá pra cá mano Vou tentar arruxar Pegar a costa dos malucos aqui Vamos ver se vai rolar A certeza que eles tá ruxando aquela portona ali Sempre tem um ou outro ali perdido Não Não Cuidado aí Mario Cuidado Mario Se não Ih, é o cara aqui mano Ah Foi com muita sede ao pote Oh Boa, boa, boa Falou com o bagaço Já e já era meu garoto Vamos que vamos 2x0 pro masculino No caso do meu time Vamos mesmo Da hora Esse mapa aqui é topzera Não é mano Aquele mapinha daquele CS maroto Né Aquela inspiração monstra No CS A costinha quebrava pelo meio Mano Sempre tem Sempre tem no lavanderia aqui Se não me engano Se não me engano Esse aqui é o Aztec Do CS Se não me engano Não Acho que certeza que é Ficou top demais Esse mapa aqui Mano Opa Opa Tem mais um Tem mais um Aqui o cara vai tipo No delay né mano Não dá pra ir acelerado não Eita bagazeira Eu demorei pra atirar mano Demorei pra atirar ali Isso Boa Já bagaçaram o maluco também Olha a luva desse infeliz Top hein Monstrão a luva do cara Topzera Eu tô aqui sem colete Sem luva Sem a carambite Pra correr mais rápido Eu tô Praticamente Empelado jogando aqui Meu personagem Só tá Cai E com a vida Isso é louco Não A gente tem uma pistoletinha legal Que o Corey mandou pra gente E eu gostei Gostei dela E acabei É Ele mandou de presente né Aí eu Eu curti demais Ela Eu Eu renovei ela mano Boa Só tem mais um mano O time tá pancada galera O time tá GG Aqui no competitivo hein Top Pra galera que não sabe É competitivo TDM E sabotagem A gente ganha É Baralhos Ou caixas Ganha várias coisas aí Pra você que quer É Boa Mais um round pra nós É Pra você que quer Tá jogando aí mano E pra ganhar skins Ou Outros itens aí Spesp Zp Esses são os modos Vocês tem que ficar atentos Nos modos de evento aí Pra É Pra tá por dentro E tá jogando os modos Que tão em evento Pra tá ganhando umas paradas legais aí Eu tô cheio de skin Tudo grátis aí mano Cheio de skin Cheio de Dos Dos chaveiros Cheio dos banques Só pra minha cara Eu ganhei uma skin só Mas não gostei Prefiro ela originalzinha assim Então tamo na espera de De tá ganhando outra skin aí mano Vamos ver se a gente rola aquela sorte aí Vamos ver o que que rola meus garotos E os detacombos Congelando mano Fazer um Um banguezinho aqui Pegou ninguém Johnson Ó o Ronaldão fenomenal Hã? Brabo né? Ronaldão é o mais brabo dos bravos Matador de onça Cuidar que você pôr tão vara mano Porra 3x2 Os caras sumiram mano Certeza que eles vão estar por aqui de novo hein Olha lá Ai vesguei Morri Ai 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 Pera 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 Help me please Jogaram a nadezinha Não pegou GG Ih rapaz Jogaram a outra Pegou Olha o HP Ah mano Levamos com esse HPzinho Moiado mesmo A gente levou Só resta mais um Agora é só o time fazer o trabalho dele aqui agora Aí Mestre das assist Mais uma Mestre das assist Vamos que é Vamos 5x0 pro time masculino aí Tamo junto Tem Tem o chat por voz aqui Mas eu acabei não configurando E eu Eu prefiro Também não Quando eu tô gravando Geralmente Não ativo não mano Mas Eu acho que eu não Nem mexi na verdade No chat de voz aí Deve ser em opções Áudio Alguma coisa assim E Às vezes os caras Podem falar alguma coisa Que não Que atrapalhe a gameplay Aí também né Então tem mais essa Tem que cuidar com isso também Vocês sabem como é que é né galera Tem 3 3 Agora que eu vi mano Boa A gente tá em 4 só Resta 1 Cadê o outro Cadê o bidito O cara se escondeu hein mano Cuidado aí Será que tá aqui de novo Que isso O cara tá aqui mano Que que foi isso mano Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês O chat de voz é perigoso Cara Não entendi Foi nada Aquilo ali mano Ai mano Vou até dar uma olhadinha A pistola tá massa mano E a casona do pai Braba né Top Casona tá top Logo logo em breve Resta 1 já Caraca o time tá bolado hein Logo logo level 7 aí Pra tá né Bagaçando Os amiguinhos aí Boa GG GG pra nós Vamos nessa Eita Olha mano Eu falei que é perigoso Cara Eu falei que é perigoso Esse chat aí galera Eu falei Vocês não acreditam né mano Vamos tentar um rush por aqui Agora pra ver o que que nós pega Rush não né Fazer aquela Aquela defesa por aqui Mas aqui é muito moiado Cara Não tem uma proteção legal não Você pode levar Qualquer canto a bala aqui Cuidado aí mano Olha lá Passou Eita Entra na frente Tem fogo amigo Eu já esparelo Os dois times E só tem mais dois Vamos que Vamos Cadê 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 Tá mais safe né mano Já estamos 7 barra 0 Tá safe Safe Tá aqui de novo Cara mano Boa Já era Os caras gostam né mano De Ficar nesse cantinho aqui Meu escadão ali Caraca Aonde meu filho Tá aqui de novo Olha os dois lá maluco Ih Desguei mano Hum Ai Desguei galera Desguei Tá bom que Vamos Os caras ganharam já E os caras ficaram brabos agora hein Os caras estão brabos agora moleque Agora a gente que faz o plant Boa 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 Bomba plantada Os caras plantou doido Foi na A Vou por lá não Lá é muito aberto Vou pela B Vou pela B aqui Acho que dá tempo 33 Acho que dá mano Se eu tiver essa carambite aqui Já ia ativar o Speed Nelson aqui Resta um inimigo Calma 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 que o pai tá aqui menino Segura que eu quero ver Calma amiguito Calma amiguito Calma que o pai tá aqui por enquanto Por enquanto Com os dedos trincando de gelo Mas estamos aqui mano Ah Você é doido doido Calma não é tão rapaz Vou ruxar ali também né Ai ai Aquela pesgada agora hein mano Bomba plantada Só tem mais dois Ai Tá os dois aqui Os infelizes Tava os dois Olha a snipe desse brother mano Tava os dois infelizes ali Me esperando mano Olha a faca do cara Olha a faca do cara Os cara Eu tenho com os camaradas É gemadão Isso é doido hein Vamos nessa bagaça Deu ruim Tem mais um Olha a luva do menino Chique no zúrg Só pega Ufa Cara é rápido hein mano É Já era moleque Show de bola Rapaziada Vamos ver o que a gente ganha aqui moleque Opa Caixa da assistência Porra Caixa da assistência Vamos ver o que 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 rola aí Ah não né Você é de estrela mano Tá bom Já é melhor que nada né Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E fui